Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na pré-estreia de Mulher Maravilha 1994, 84? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. É, Mulher Maravilha 1984, é, tá certo. E a gente ia comprando de pipoca, várias coisas, legal pra nós comer no filme. Vai ser muito legal, a gente tá aqui no shopping. Gente, alguém já viu essa máquina aqui? Não esquece, uma vez eu vi um cara pegar o iPhone aqui. Então, pessoal, a gente vai ver o fim, falta 5 minutos pro filme. Isso é muito legal, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, é um negócio que eu não tenho, eu tô ali mesmo, não dá. Olha, tá aqui, ó. Peraí, gente, que eu não tô conseguindo mostrar. Ai, será que eu não? Manda só, isso é muito legal. Eu sempre quis assistir esse show. Eu sempre quis não, eu tava querendo muito assistir esse show. Mas aí, pessoal, meu pai foi ali buscar uma amiga minha e a gente tá aqui com a Ruth. A gente tá aqui no elevador, tá ficando. Mas aí, gente, vai ser muito legal. Mas eu acho que lá a gente não pode gravar vídeo. Mas, tudo bem. Então, daqui a pouco eu volto com vocês para mais vídeos. Mas, pessoal, olha só que legal. Deu me livre de derrubar o celular aqui. Uma bolsa cara, né? O retag, eu tô certeza. Que medo, gente, eu tenho muito, eu tenho muito medo. Vou ali no banheiro, rapidinho. Peraí, gente. Voltei, gente. Eu vou aqui no banheiro. Ai, acho que eu não vou no banheiro, não, não posso. Não quero no banheiro. Ah, mas tudo bem, gente, a gente tava aqui andando, super legal. Olha, gente, eu tô bom. Comendo meu louco, pessoal. Só sei, pessoal, que vai ser muito divertido. E eu tô muito ansiosa. Então, tchau, gente. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos. Na pré-estreia do filme Mulher Maravilha 1984. Tchau, pessoal. Beijo.